Jogos de Atari Lose, 20% de desconto. Star Riders, 40. Black Jack, 40. Futebol, 30. Flag Captor, 30. Atlantis, 40. Ducking Fighting, 40. Mano, tem uma moto na capa. Põe aí, moto, 30. Cosmic Arc, 30. Winter Games, 240. Hunted House, 30. Amphibios, 40. Canyon Bomber, 30. Só para, só por um momentinho. Você percebe quando os caras estão só para sniper, quando acontece isso? Oi, Rafael. Circus Atari, 40. Missile Command, 50. Ó, filézão aqui, ó. Golf, 80. Target Practices, 40. Home Run, 40. Eu vou ler o nome completo para essa turma da nova geração entender. Real Sports. Soccer. Isso aqui era futebol real. Aqui, ó. Isso era futebol de verdade. Futebol. 50. Videomec, não sei que jogo é. 30. Bowling. 30. Tem outro golf aqui, ó. 70. Erse Battle. Todo quebrado aqui, ó. 40. Tem outro futebol aqui, por 40. Deixa eu animar o chat, vai. Questone Keepers, 120. Quem não sabe o que é Questone Keepers, tá fudido. Porra, meu. É a polícia, meu. Para, é a polícia, meu. Cosmic Arc, 40. Demone Tech, 40. Berserk, 40. Puta, esse eu gostava, mano. Bank Race, 40. Era o Chase HQ do Atari. Mano, muito melhor que o do 64. Superman do Atari, 30 reais. Adventure, 50. Amphibio War, 40. Spider-Man, não, é o Spider-Man. Spider-Man e Superman, 30 reais. Command-Ride, 40. Defender, 50. Mano, não confio que isso aqui vai estar funcionando nos dois jogos, não. Mas se tá os dois aqui, é porque testaram. Superman e Star Wars, 40. Tá quebrado os seletores. O jogo funciona. Vamos separar... Ó, vamos separar as crianças agora. Com 20% de desconto. Ae, né? Asterix, 300 reais. Obelix, 280 reais. Acho que alguém vai ficar bem feliz, né, Rafael? Flag Capture, 30. Frogger da Cosmovision, 30. Tênis, 30. Enduro, 30. Eu adorava esses cartuchinhos assim, ó. Que você podia pegar aqui e arrancar ele, ó. Coloca assim, ó. Coloca carrinho no gelo. Que é o Enduro também, ó. Põe carrinho no gelo. Eu não lembro se o cara tá na live. Ele falou, tiozão, nessa caixa tem tal jogo? Eu falei, tem. Ele vai ficar muito bravo se ele perder. Porque, assim, é um jogo de mais ou menos quase 200 pau. Mas ele tá sem label. Montezuma Revenge, 30 reais. Pitfall, 40. Riverhide, 40. Tênis, 30. Decathlon. Vai testar os controles aí, ó. A mão chega a tremer. 50 reais. Pega essa. Jungle Hunt, oitentinha. Deixa eu parar pra ler aqui, que senão não vai dar ruim.